O Ratoz é uma banda muito consagrada, né? E, tipo assim, pra quem não conhece muito do universo punk, não sabe da importância que o Ratoz tem no movimento em si, né? Puts, é, porque o Ratoz tem uma história já, né, meu? Uma história meio longa, né, meu? Quarenta anos. É muito tempo. Né? Quarenta anos de atividade ininterrupta, assim, né, meu? Então a gente sempre esteve por aí. Quando a gente não tava fazendo disco, é porque a gente tava fazendo turnê. Turnê no Brasil, turnê fora do Brasil, América Latina, né? Que, putz, mesmo aqui na América do Sul tem um monte de país foda. Sim. Argentina, né? Você vai tocar lá, você fala, pô... Sim, muito mal, né? E como que, tipo, foi pra vocês parar ali na pandemia, assim, pro Ratoz, pro grupo? Você falou pra você, mas assim, pro grupo, assim. Como que foi, tipo, depois de trinta e nove anos, né? Parar, assim, esse tempo que... Cara, então, o que acontece? Assim, em dois mil e dezenove, cara, no final ali, o gordo ficou doente, pegou uma pneumonia, não cuidou direito. Aí, ficou um tempinho parado. Ele falou, não, tô legal, voltamos. Ele teve uma recaída, aí ficou lá na UTI, o caralho. Eu acompanhei. Isso foi aí, final de dois mil e dezenove ali, acho que setembro, por aí. Aí, a gente já tinha parado. A gente, mano, vai se tratar, porque não dá pra você pegar a estrada aí, né? Aí, em abril de 2020, a gente tinha marcado o nosso retorno, né? Já trouxe o show tudo soldado, ingresso vendido. E a gente, pô, legal, né, meu? Voltar em... Era uma casa, puta, nem lembro. Uma casa lá em Pinheiros, ali. Tinha uma aberta, nem sei se tá aberta ainda. E a gente, pô, legal. Voltar com casa cheia, não sei o quê. Isso, o show era no começo de abril. Chegou no meio de março, deu aquilo, a gente falou, ó. Parou tudo, né, meu? O dia que a terra parou. Para aí, meu. É, parou tudo. Aí é aquilo, né, meu? Parado, né, meu? Parado, parado. Eu ia me dando nessa pergunta, eu sempre tive vontade de perguntar isso. Aqui a gente não é um podcast que fica atrás de cortes, nada, sabe? Essas coisas polêmicas, não é. Mas eu tive vontade de te perguntar isso. Teve algum momento que o João Gordo ficou grande demais por ratos, que é underground, assim, tipo... Porque já viu o João Gordo em anúncio de shopping center vendendo girafas, tá ligado? Cara, eu penso assim, que se fosse uma situação onde fosse uma banda pop, sem nenhuma parte ideológica, que fosse só uma musiquinha pop, a banda ia, tipo, até crescer junto com o João Gordo em Anúncio, mas uma banda que não é um rapato. Isso aí causa certos desconfortos ideológicos, além da parte funcional da banda, né? Porque se você também está trabalhando para uma TV ali, que, pô, seu contrato é bonito, você ganha bem, mas você tem que, pá, meter a cara. A banda acaba de ser prioridade, deixa de ser a prioridade do cara, né? E banda, cara, para funcionar bem, tem que estar todo mundo voltado para a mesma parada. Independente de que fazer coisas, todo mundo tem, né, meu? Não dá para ver de banda punk aqui, todo mundo tem seus corres e tal. Mas se dentro daquilo, né? Na época o Gordo, sei lá, entrava ao vivo de sábado à noite no programa lá da Record, aí o cara não podia tocar, aí eu falava, pô... Fodeu. Cara, é assim, né? Você não vai tocar de sábado, eu, com 30 anos de bandas aí, eu não fiz nenhum show na segunda-feira à tarde, por exemplo. É, é, tudo sábado, né? E aí, como que era essa ideia? Vocês iam tocar ou ele... Pô, a gente ia, ele arrumava umas brechas, mas é lógico que era um negócio deficitário ali, pelo que a banda podia alcançar, porque, pô, público o Ratos tem no mundo inteiro, cara. É. Sacou? Então tem uma média de público, a gente não é uma banda de multidões, mas a gente sabe que se a gente for tocar ali num país aí, você vai numa casa de show de rock ali, vai ter 300 negros, 400, depende do lugar mais. Tem um público raiz, né? Então, assim, isso aí era complicado, né? Para o Ratos como banda, a banda deixou de fazer muita coisa por causa disso, né? Que podia ter feito, obviamente, desde turnês, ter gravado mais discos do que tem, porque, pô, uma banda de 40 anos, a gente tem 14 discos de estúdio, não é um número... É verdade, é um puta número, né? Ou seja, então esses contratos, eles ajudavam, mas prejudicavam, de certa forma, a banda também, né? O caminhar... Putz, cara, é complicado, né? É foda. Eu também sempre vi o João Gordo como... É uma figura... O Brasil tende a fazer isso com as pessoas, né? Pega um cara que é um símbolo do rock e o cara vai virando, tipo... Não é um meme, porque um meme é uma coisa instantânea, mas vai meio folclórica, né? E vai rolando uma adaptação, porque... Óbvio que um cara que nem o Gordo, enquanto era na MTV, que ele tinha uma liberdade maior, putz, ele tinha uns programas loucos lá, né? Ele levava ele... Que é um bagulho que, pô, vai cair na TV aberta, não vai ter essa mesma abertura. Já vai chegar um diretor ali, já vai falar, não, não. Aí não. O Gordo mostrou até a bunda na MTV, né? Tinha tortura na MTV. Tinha um programa de tortura. Mandava convidado embora, tipo, né? Então, assim, que é um negócio que você vai numa Record, numa Globo, num SBT, meus caras vão cortar suas asas. É fato, né?